Você tá bom? Eu tô maravilhoso Gustavo Mioto Como é que vocês vão? Tudo bem ou não? Tô estreando meu microfone com você Adorei, ele é do tamanho justo pra ti, né? É bem proporcional Eu achei, eu achei bem justo Tem a ver alguma coisa, microfone, tamanho, assim? Você já testemunhou? O meu, no caso? Não, não testemunhei, não testemunhei, mas talvez seja um tamanho... Porque o caso é 46 Então, não é um pezinho, né? Mas, segundo o Marrone, já viu o tamanho do pé do jumento? É, é pequeno o pé do Marrone? Pequeno Então, pela fama, eu acredito que... Falei do jumento, do Marrone eu não sei Ah, mas a fama é lendária Ah, sim, ah, sim Realmente Vamos lá pra algumas perguntas polêmicas Porque o foco hoje da internet é engajamento Então, quanto mais polêmica a gente perguntar E o Gustavo falou que eu posso perguntar o que eu quiser Fala lá, seu namoro com a Ana Castela é forçado? 100% 100%, 100%, 100% Vocês planejaram lá no começo Se a gente fizer um casal de mídia vai dar certo pros dois 100%, a gente vem traçando estratégias em oito meses A gente vem traçando estratégias pra ver como é que funcionaria E agora eu tô 100% dando o golpe do Paulo Fazendeira, né? Fazendo muito sucesso, é um negócio E é engraçado que você só faz show junto, praticamente Você desarmou de forma que a agenda sempre marca junto Pra continuar fazendo mais conteúdo Pra continuar alimentando esse mito, essa fanfic Essa fanfic, justamente E assim é o único jeito de eu fazer show também, né? Porque a gente não vende Aí a gente agora tá fazendo junto Pra ver se eu faço um showzinho O que mudou do Gustavo Milton lá de trás pra hoje? Você ainda fica respondendo hater ou se você tacou o foda-se? Hoje eu dou risada com eles Hoje eu tenho muita dó, assim, até Eu acho que a gente, conforme o tempo vai passando A gente vai entendendo que o hater nada mais é do que um fã escondido, né? Então acho que a gente podendo converter Eu sei que de 11 anos pra cá o que mudou é que muito hater hoje gosta de mim Que era hater na época e hoje acompanha o nosso trabalho Hoje deu o braço a torcer Então acho que essas coisas a gente vai conquistando com o tempo Tipo assim, a pessoa não é obrigada a gostar de ti de cara Ninguém é obrigado a gostar de ninguém Então você é obrigado a dar uma chance pra pessoa te mostrar algo diferente, né? Então eu acho que o que mudou nesses 11 anos é isso aí Tipo, muitos haters hoje estão do nosso lado E ainda tem um pouquinho e tal, mas hoje eu bicho Você já começou a ser sertanejo ou você ainda não é sertanejo? Cara, a minha essência, ela sempre vai ser sertaneja, né? Mentira, você toca guitarra, é meia de xira, o cara Não tem nada a ver com sertanejo, tem pouca sanfona ainda nas mãos Não toca, nada de sertanejo Pois é, os grandes hits, não conheço nada de sertanejo Nem conheço do mercado sertanejo Conheço nada, nunca viu Nunca viu ninguém Toda vez, a primeira vez que você vê os caras hoje Os caras nunca te pegou no colo, não Nunca vi ninguém dos sertanejos dessa galera aí Nunca vi show da galera lá de 99 ali, não Mas galera hoje, fala desses caras antigos que te conhecem Desde que você é de colo praticamente Como que a galera hoje vê você, artista, no mesmo patamar que eles Ou mais alto que eles Os caras que te conheciam lá no comecinho Que com certeza teve aquela fase que eles olhavam bem assim Será? Hoje eles já veem assim Você ocupando o mesmo lugar que eles Ou até um lugar mais especial ainda Como que você sente no olhar deles A forma que eles te enxergam? Os antigos que te conhecem desde pequeno Cara, muitos deles me acolheram desde o começo Muitos se incentivaram Às vezes poderiam não acreditar tanto Mas mesmo assim, incentivaram E eu não acho que existe esse lance de eu estar num patamar mais especial Porque a gente não concorre com o ídolo da gente Então essa galera que eu conheço quando criança São ídolos meus E a gente não concorre com o ídolo Então não tem dessa de patamar mais especial Cada um vive um momento Então a gente nunca é um patamar A gente está num patamar Amanhã pode ser que eu suma Amanhã pode ser que eu cresça um pouco mais E assim, a vida O ciclo da música Ele é assim Você não é estourado Você está Você não é pra sempre top 10 Você está Então acho que é Essa coisa assim Que a galera às vezes não entende Que acha que vai durar pra sempre Já foi novidade Hoje eu trabalho na manutenção da minha carreira Hoje a novidade é a Ana Então a música é muito cíclica Então esse negócio de patamar eu não acredito Por isso você colou nela Porque ela é novidade Você tinha que colar nela Pra você não cair no ostracismo Justamente Pra eu não sumir Você não sumir Pra eu não sumir Aí cheguei Comecei a namorar Aprendi a compor Começou a namorar não Formalizou aquele contrato De fingimento Justamente Aí aprendi a compor Quando eu comecei essa Fui estudar pra compor e tal Aí deu tudo certo Bom demais Miotinho pra vocês Já esteve no Blog Nejo Diversas vezes Você lembra que a primeira vez Que eu estou impressionando os anjos Foi lá em casa, né? Eu lembro Eu lembro que inclusive Eu falei, ó Você só não manda pra ninguém Só não posta essa entrevista ainda Porque a gente vai soltar tal dia Eu cantei antes de lançar na entrevista Aí uns dias depois a gente soltou Aí eu pude soltar a música Mas o primeiro lugar que ele cantou Foi a primeira entrevista Impressionando os anjos Primeira música dele sim Que de fato mostrou Que o menino era bom Que meio que calou a boca de todo mundo É isso aí Miotinho Nosso menininho querido De sempre Tamo junto galera Um beijão pra todo mundo Ah, deixa eu falar Essa semana Viralizou Viralizou um vídeo aí agora Onde eu bato palma Pra Ana Flávia alcançando a nota Na solteira forçada E aí eu vi uns comentários Tipo assim Mas ele é cantor Não é obrigação dela Alcançar a nota É Vocês se emocionam com o básico E tal Não sei o que Nesse ponto vocês estão em razão Eu não vim buscar glória Por fazer o básico De apoiar a pessoa que eu amo O que eu vim dizer pra vocês É que se você é um jogador de futebol Você não tem que comemorar Quando você faz gol Quando você é advogado Você ganha todas as causas Você não perde nenhuma E quando você ganha Você não comemora Quando você ganha a causa grande Quando você tá tendo A dificuldade dentro dessa causa Quando você tá tendo que argumentar muito firme Pra conseguir reverter alguma situação Você jura por Deus pra mim Que quando você ganha a causa Você não comemora Porque se você foi lá e comentou isso E comemora essas coisas Pra mim você só é um tonto Bom que você fala tonto Pra não falar Outras coisas Então galera Vamos vibrar por quem a gente ama E vamos vibrar as conquistas Que a gente tem na vida Se a gente não vibrar as nossas conquistas Sejam elas mínimas ou máximas Sendo nossa obrigação ou não Porque a nossa obrigação aqui Não é acertar todas as notas A nossa obrigação é que Tentei ali tentar dar o nosso melhor Na condição que a gente tem Enquanto a gente não tem condição De fazer melhor Então galera Vamos ter um pouco de noção De ser humano aí Só pra encerrar Já que essa piada é tão recorrente Na internet Vocês já mediram de fato Quem é o mais cabissudo Se é você Murilo Rolf Renato Sertanejeiro Ou João Bosco Ó Vocês conseguiram medir Uma fita métrica Não A minha sensação A gente não Estatisticamente A gente não conseguiu medir ainda Mas eu acho Que pelo tamanho de todo mundo O Renato e o Murilo Estão na briga séria Porque eles são menores E ainda assim a cabeça é imensa Nossa Você viu a vida do Fabiano É porque o povo fala Que não é grande Porque ele é grande Mas a dele ganha de todos Não Pode ser Mas sim Em questões Em questões do Murilo E Renato Sertanejeiro Eu ainda acho Que o do Renato é maior Mas teria que botar Os dois perto Assim pra ver O Murilo realmente Ele tem uma vantagem nisso Porque ele realmente É absurdo E é assustador Mas o Renato Esses dias Eu pude comprovar Que realmente Parece Parece um dirigível A cabeça dele O que é isso? Gustavo Minuto pra vocês E a gente vai fazer Esse desafio ainda Da fita métrica Logo logo E a gente vai fazer